Aqui em São Miguel do Gostoso, depois de todos os touros é pra lá, é onde começa a BR-101, tem um farol mais alto da América, o vento aqui é forte, local propenso para esportes de vela, pra lá é Tourinhos, que é uma praia bonita, o sol é muito bonito, nem mais pra lá, 90 pontos é Galinhos, quase não dá pra ir pra lá, devido a que é necessário o teste de covid, não tem ninguém aqui em São Miguel do Gostoso, é coberto se esperar, mas a praia é bonita, estou aqui na pousada nelo surfista, o vento é forte. Aqui o mar, pra lá é o Caribe, e pra lá é a Europa, e pra lá também fica Fernando Noronha. É muito bonito ficar aqui uns dois, três dias, e aproveitar, descansar um pouco, e assim então é São Miguel do Gostoso aqui na beira mar. Mais pra lá é a Praia da Xepa, que é o centro, e é isso aí.